Oi gente, sou aqui do canal Dia Dia das Ficas, como prometido para vocês que eu estava fazendo o vídeo das almoôndegas, do almoço, falei para vocês que eu ia fazer o kiwi de carne moída com linguiça. Como eu vou fazer uma quantidade pouca, vai ser para ser um experimento, que eu nunca fiz com linguiça, que eu costumo fazer com carne moída, mas hoje eu vou fazer para ver se dá certo, que a gente tem que inventar os pratos, né gente? Vou usar já com vocês, tá? E aqui eu faço o que, gente? E aqui é assim, gente, você vai vir aqui com a carninha moída, como eu coloquei uma bolinha só de carne moída, ó, porque a quantidade é pequenininha, isso aqui se você põe um pouco mais ela vai estufar, cresce bastante. Eu peguei a metade de uma linguiça, eu não vou tirar a pele porque eu gosto da pele, viu gente? Não tem isso não comigo não, eu sou muito boa de boca. Quem quiser tira, né? Quem quiser tira, aí tá o teu gosto. É. Eu vou vim aqui, vou dar uma picadinha nelas aqui, ó, ó. Sem ter muita frescurinha, sabe? E você vai aqui, ó. Porque eu nunca fiz, gente, com linguiça, tô fazendo primeira vez aqui no vídeo. Porque às vezes assim, você tá com a bolinha um pouquinho de carne moída no freezer. Um pedacinho de linguiça na geladeira também. Ou um pedacinho de bacon. Aí tu faz o que? Vou fazer o que com isso daqui? O que que eu vou fazer isso aqui? Que tu tem gente bastante na tua casa. Tu vai ter que se inventar, né gente? Aí eu vou fazer o que? Já tá boa aqui, hein? Aí eu vou fazer aqui. Ó, esse aqui é o masterchefe da casa, viu? Cozinha muito. Tá ligado. Tá tudo bonito aqui, tudo chique e elegante. Ó, esse cozinha, ele faz muito a comida gostoso. O café dele é sensacional, gente. É verdade. O café dele e o café do Jefferson é maravilhoso. Topo mesmo. Muito gostoso. Aí, gente, ó. Tá aí que eu tava te falando, né? Eu boto, tô com um pouquinho de carne moída ali. Um pedacinho de bacon ou um pedacinho de linguiça. Que lindo, né gente? Mistura tudo. Faz o misturado. Por quê? O quê? Os pratos gostosos. As coisas gostosas que hoje a gente usa como estrogonofe, feijoada, queimado do céu, repolho, salada de repolho, foram nas dificuldades. Porque eu acredito que o estrogonofe foi feito, não foi nem creme de leite, foi porque acho que foi com nata. É. Né? Foi na dificuldade mesmo. Na dificuldade, porque acho que foi na época da guerra, nos outros países, o povo não tinha o que comer, gente. Então tinha que se inventar, feijoada mesmo. Eram os restos que davam pros escravos fazerem a comida. E eles lá inventavam, gente. Isso, isso mesmo. E hoje é um prato maravilhoso. E caro, viu? E caríssimo. E caríssimo. Então, a dificuldade, a necessidade faz você se inventar. Agora, se tu tá com pouca mistura na geladeira, tu inventa. Entendeu? Eu aqui em casa, gente, teve uma época da nossa vida que a gente passou uma dificuldade muito grande por três anos, a gente comia peixe todo dia. O meu esposo ia pro Serraza buscar peixe. Cabeça de atum. Vinha até camarão, gente. Camarão, caranguejo. Então era peixe todo dia. Aí era peixe da mão. Fazia peixe cozido, peixe assado, peixe assado na brasa. Minha irmã era peixe todo dia. Então você tinha que se inventar. Toma de peixe, né, Tia? É pra boa. Essa foi a época sua primeira época boa. De peixe de escabal aí, né, Tia? Tinha até de peixe todo dia no peixe. Então você tinha que se inventar. Pirão de peixe, peixe assado. Agora eu digo pra vocês, sabe como que eu fazia isso? Vocês que eu fazia aqui, foram seis meses, fazendo na lenha. É época de chuva. Entendeu? E todo mundo comia. Ou seja, tu viu aí que eu piquei aqui, ó. Já aumentou. Aí, tá vendo, ó. Tu vem aqui. Tu vai misturar isso aqui. Tu bota um pedacinho de cheirinho verde. Aqui. Ó. Tá vendo, ó. Se tu quiser botar um pouquinho de sal, tu coloca, mas tu não precisa botar muito porque a linguiça já é salgada. Verdade. Ela já tem sal. Mas se tu quiser colocar, coloca. Conserta o sal depois, né, Tia? Exatamente. Um pouquinho de cada, gente. Porque a quantidade, ela é bem pequenininha. Sim. Ó aqui, ó. Tu vai vim aqui, ó. E esse, essa almôndega, esse, esse quibe aqui, eu aprendi com a dona Clóris. Porque eu não gosto de almôndega frita no óleo, gente. Eu gosto assada no forno. muito bom. Aqui, ó. Tá vendo, ó. E eu vou colocar a cebola porque vai ser eu que vou comer essa aqui. Sim. Eu amo cebola, gente. De verdade. Ah não, tem uma cortada aqui que tá lavada, viu, gente. Ó. Tá vendo, ó. Então, um pratinho dessa aqui, uma coisinha dessa aqui dá pra fazer pra uma porção de duas, três pessoas. Ou até mais, quatro pessoas comer. É. Porque, eu vou ver quanto que vai dar pra gente fazer aqui. Então, a gente vai se inventando. Ai, é o quê? A irmã Val, ela ama fazer é... Estabonofe de salchicha. Oi? E ela faz. Sim. Gente, é impressionante. E fica gostosa. Um dia, eu cheguei na casa dela, na casa dela lá. Aí, terminou o culto. Aí, ela disse, irmã, que ela gosta de comer minha comida, gente, hein? Fazer o quê, né, gente? Fazer o quê, né? E eu, gente, fui lá e fiz. Ela disse, irmã, só tinha arroz, pronto. E, irmã, já faz o amoreste pra mim. Aí, eu falei assim, o que é que tem aí pra fazer amoreste? Ela não tinha feito compra ainda, assim, nem na feira. Tinha, acho que, um pedacinho de pimentão, um pedacinho de cebola. E, nem tomate não tinha. E tinha duas coxas de frango, assada, lá na geladeira, que ela tava... De tanto tempo que ficou lá, tava amoredura assim. Mas, tava boa, gente. Aí, eu desfiei tudo, desfiei. E tinha dois ovos. Só o que tinha. Eu desfiei tudinho, né? E piquei as verduras pra ela. Bati o ovo e misturei junto com o frango desfiado. Omelete de frango. Omelete de frango. Muito bom, eu já fiz. Tinha lá uma páprica, ponheira a dedo também. Um pouquinho de sal. E ficou um omelete deste tamanho. E nós comemos com arroz. Eu e ela. Eu não ia nem jantar. Mas ela insistiu. Então, vamos comer também, minha irmã. Vamos comer. Gente. E ficou maravilhoso. Ou seja. Então, tu tem pouca coisa em casa, tu se inventa. Eu aqui, quando eu não tenho verdura, eu vou na horta ali. Que eu vou enfiar nos talos de cebolinha. E passo pra dentro. Então, é desse jeito, gente. Aqui, ó. Hoje, ó aqui, ó. Tá vendo aqui? Olha o tanto que já deu. Devido as verdurinhas, o quibe, a linguiça e a carinha moída. Meu Deus, eu vou ter que colocar nessa fornela, porque é maior, né, Jayce? É. Olha só. Aí, ó. Ó aqui, ó. Vou fazer o quê? Colocar um pouquinho de orégano. Tá vendo, gente? Vou colocar logo é tudo, porque não tem mais nada. No forno é bem mais saudável, né? Bem mais saudável. Um tiquinho só de oré, assim, ó. Pra dar uma liga. Pra dar uma liga. E o quê? Molho de tomate. A diferença... O que vai dar... Ele ficar molhado, né? Molhadinho é o molho de tomate, gente. O quibe, se não souber fazer, ele fica seco. Fica seco. Ainda mais quando é frito. Isso. Fica seco. Tem uns que é seco, mas é bem molhadinho, mas... Aqui, ó. Se não souber fazer... Vou botar um pouquinho de sal, que eu acho que vai precisar. É, porque a massa não tem, né? E a massa não tem. É. A massa do quibe é... Pra fazer o quê? Essa daqui. Vou sozinho. Aqui, ó. Ó. Bem pouquinho. Botei no rumão, tá gente? Calabresa tem sal, né? Bota só um pouquinho pra... Ó. Pronto. Se você quiser, quiser colocar presunto, queijo, pra fazer também, fica à vontade, viu? Seu critério. Se quiser misturar com bacon também, tu coloca. Bem que é bom, hein? Você viu que foi de uma bolinha de carne? Produção, queria uma forma pra você colocar. Pegue alguma pequenininha. Tá vendo? Tá filmando, né? Tô. Aí, eu tô levando aqui da Solange, porque ela pediu que eu fizesse pra ela um batapá. Ela quer fazer um batapá com o esposo dela. O batapá é bom. A Solange que tá lá no México. Solange, eu vou comprar os ingredientes. Eu nunca fiz batapá. Quer dizer, geralmente quem faz aqui pra mim é a minha cunhada. Mas eu vou fazer, tá? Pra você... Vou fazer e te mostro como que faz, tá bom? Porque o esposo dela ama batapá, tapioca. Batapá é bom. É, a Cuscuz ele gosta também, gente. Batapá de camarão. Ele é mexicano, o esposo dela, viu? Mas ele gosta de coisa do Ceará. Ele ama coisa nordestina. Aqui, ó. Cê viu aí, ó. Tô fazendo bem servida aqui, que eu quero terminar de levar as coisas lá pra pintar e o povo almoçar, gente. Ó. É, que nós estamos gravando um vídeo do Kibe terminando... O das almôndes. O das almôndes. O almôndes já tá lendo fogo ainda, ó. Ó, aqui, ó. Aqui. Então, eu aprendi a fazer isso com Dona Clóris. Ela me ensinou. Que Jesus conforte o coração dela, que eu aprendi o esposo dela hoje, gente. Dona Clóris. Eles moram lá em Santana, lá em São Paulo. Tá? E aqui, gente, você vai aqui, ó. Modelando, ó. É obra de arte, gente. Aqui, ó. É uma obra de arte, ó. Eu gosto desse Kibe também, que é a Yolanda. Ela ama esse Kibe. Ela gosta. É a sobra da minha filha, amor. Aqui, gente, ó. Olha aqui. Tu vem modelando assim, ó. Porque Kibe seco demais, gente, perde sabor. Perde mesmo. Não perde? Perde sabor, gente. Fica seco, tu vai tomar, fica coçando a garganta. É. Comer, né, na verdade. Oxe, então. Quer coçar na garganta ainda não. Comer assim, tala aí. Sim, tala, exatamente. É verdade. Olha aí, ó. Fica bem molhadinho assim, ó. Bem molhadinho, gente. Bem molhado. Com o olho do tomate, gente. E olha quantos que deu aí, ó. É, o olho do tomate. Três. Três, nove, dez. Doze com esse aqui agora. Ó, né? Olha aí. Encosta aqui, ó. Vai encostando, ó. Tem uma pastadinha aí pro coração de mãe. E vai no meio, ó. Olha aí. Tem um ponhal no meio. Deu certinho ali. Igual as amundas. Cadê o doce também? Os doze. Olha. Ó. Tá vendo, gente? Doze. Então, Deus é bom, não é? É. Porque eu ia fazer só a almôndega. Só a almôndega que eu ia fazer. E multiplicou. E a farofa, né? Que eu não fiz a farofa. Deu pra fazer a almôndega e o... E eu vou fazer agora a farofa, gente. Da... Um pedacinho da... Da linguiça. Sim. Né? Aí eu faço aqui, sim. Do mesmo sistema. Corto bem coisado, ó. Fazer a farofinha agora. Porque o povo gosta, gente. Sim. Já ligar o forninho pra fazer o... Aqui, ó. O macarrão tá aqui. O quibe vai vir aqui, ó. Sim. Tem que colocar isso aqui, gente. Que ele tá com problema. O forninho. Esse forninho aí é antigo, gente. Ganhei muito tempo atrás do meu filho Anderson. Mas tá servindo até agora. Graças a Deus. Deus é bom. E, gente, ó. Ó aqui, ó. Vou cortar aqui a linguiça. Mamãe também gosta dessas coisas. Minha mãe, viu? Graças a Deus. A minha mãe vai fazer agora, nesse mês. Dia 12 de agosto. Que é agora, né? 83 anos pra glória de Jesus. Deus tem que conservar a vida dela. Tem uns probleminhas, assim, de saúde. Porque ela, como eu falei pra vocês, ela caiu, né? Quebrou o feno. Então... Mas ela tá firme lá, gente. Ela é boa, ela é lúcida. A gente tá... Até por fora. Sim. A dona Conceição só é velhinha no corpo. Mas ela é firme, gente. Pense. Uma velhinha firme. Sabe? Então... Lembra de coisa mais do que? Se eu colocar um negócio aqui agora, eu esqueço. Ela não. Piorou. Ela não. Ela é... Família dela, povo tudo... Vive cem anos, cem e poucos anos. Quem der, a gente chega a essa idade, né? Sim. Por 80 e poucos anos. Se quiser, né? Então, já quero mandar um beijo pra ela também, de novo, né? Pra reforçar pra mamãe. Meu irmão Aldemi. Meu irmão Francisco, Chico, né? Meu irmão José, que mora lá em... Mora lá em Granja. Esse meu irmão José, meu filho não conhece ele. Ele mora no interior, gente. Interior do Ceará. É. Ele é um amor de pessoa também. Ele é uma benção de Deus. Né? Meu irmão Delém, que tá passando também o processo de enfermidade. Que Jesus... Deu orado muito por ele, pra Deus dar saúde pra ele, em nome de Jesus, né? E assim o senhor vai nos abençoando, porque a nossa maior riqueza é a nossa saúde, gente. Uhum. Você não tem saúde, tudo faz nada. Não faz nada. E aí, ó. Metade de uma linguiça, olha o tanto que deu. Olha só. Tá vendo, produção? Aqui, ó. Olha o tanto que deu. Aí. Multiplicação de pão. Essa ela usou a metade naquela outra pra fazer. Metade naquela outra, tá aí? Tá vendo como que é as coisas? Aí. Doze quibre, doze almundres. Aí, ó. Gente, esse nosso Deus, ele é muito lindo, gente. Tá vendo? Deus abençoe. Maravilhoso. Ontem, eu fiz o giló recheado de carne moída. Foi. Com abobrinha. E não gravei, né, gente? Não deu pra fazer, pra gravar. Mas, qualquer hora dessa, eu vou fazer novamente o giló recheado com carninha moída. Aí, uma luz veio aqui em casa me visitar e ela provou. E ela gostou, gente. Você não deixa o giló ficar muito mole, esbagaçado. Porque o melhor do giló, tem pessoas que descasca, tira a casca. Eu não. Eu gosto do giló pelo amargo dele. Que não é um amargo muito ruim. É um amargo gostoso. Você suporta a comer. É tipo a pimenta, gente. Se a pimenta não arder muito, você não vai sentir o sabor da pimenta. A pimenta tem que dar aquele saborzinho gostoso na boca da pimenta, né? Assim é o giló. Depois que ele tá murchinho, não tá esbagaçando, você vai sentir o sabor parecido. Ele chega bem parecido à benigela. Mesma coisa, gente. É o mesmo saborzinho. Entendeu? Então, eu fiz ontem o giló. Seis giló. Fiz seis. Com abobrinha recheada. Procura aqui agora, vê se tu acha. Não tem mais. Acabou. Aí, Malute comeu. Eu comi. Cerveja onde é produção? Comi também. Então, tem pessoas que tem os maus olhos pra giló. Inclusive, gente. Eu já falei no outro vídeo. Que giló e pipino lá no Ceará, no meu tempo, quando eu era criança. O povo dá pros passarinhos comer. O povo dava pros passarinhos. Mas aqui não. Aqui é rico, gente. Você faz o giló refogado. Você faz o giló cozido. Você faz o giló junto com carne moída. Você faz o giló junto com o machixe, com o quiabo. Com abobrinha. Já é uma refeição, né, tia? Rapaz! É bom demais. Inclusive, eu tô aqui com a banda da abóbora. Eu amo essa abóbora aqui, gente. Eu paguei dela R$ 5,29. Lá no Mercado Rossi. Essa abóbora aqui. Ralada. Raladinha. Desfiadinha. Parecendo... Do jeito que eu ralo. Pronto! E tipo isso daqui, ó. Cenoura, né? Cenoura. Você não precisa deixar ficar muito cozida. Deixa. Dá uma... Um susto na abóbora. Depois você coloca cebolinha, tomate, pimentão. Você come com arroz. São fio de azeite. Católico. E a irmã, ele gostou demais. Isso aqui é bom demais, gente. Pensa o negócio. Pensa. Eu amo verduras, gente. Aí, vê só aqui, ó. Tô aqui. Vou fazer aqui a farofa. Inclusive, a irmã Sandra me deu bastante farinha. Essa quantidade de óleo é por causa que é farofa, gente. Farofa. Aqui, ó. E ainda tem farofa aqui. Essa farofa aqui é de torresmo. Sim, torresmo. E aqui, isso vai ficar mais gelo em produção. A quantidade de óleo é por causa da farofa. É, da farofa. A farofa não pode ficar tão seca, né? Tem que ficar meio molhada. Bem molhadinha. Será que eu não tenho farinha em produção? É, hein? A farinha, irmã Sandra, sabe que aqui em casa todo mundo gosta de farinha? Então, ela me deu aqui, ó. Só, gente, que essa farinha aqui, aí vamos fazer pirão. Mas pra farofa tem que ser a farinha branca, um pouco mais grossinha. Mas eu fui abençoada com essa farinha. Não vai ela, né? A gente vai comer ela mesmo. O que tem? Aqui, ó. Vou deixar fritar mais a farofinha. Uma calabresa. Aqui, ó. Defumada. Vou falar pra vocês, gente, que eu paguei em duas calabresas ontem. Vinte reais. Quer dizer, uma saiu dez reais, gente. Gente, você não pode mais comer mais não, minha gente? Tá tudo caro? Complicado, né? Né? Mas, mesmo assim, Deus tem nos dado graça. Não tem faltado o nosso pão de cada dia. Verdade. Então, eu só agradeço ao Senhor pelas graças que o Senhor tem nos dado, derramado. Porque tem pessoas por aí que não tem o que comer, gente. Uhum. Não tem mesmo. E o Senhor tem nos... Em tudo de graça, né? Em tudo de graça. Olha aqui, ó. Tá vendo? Fritou. Olha aí, ó. Eu vou fazer o quê? Vou apanhar colorau. Como o meu pastor tá lá em Manaus. É igual a mim. Ama colorau. O papai. Ele ama colorau. Eu também gosto. Mas é assim, gente. Tem... Tem um tipo de colorau que eu gosto. Não é todo que eu gosto não, viu? Tem uns colorau que é falsificado, né? Vou deixar que eu tô com medo disso aqui derreter. Tem uns que é horrível. É. Nem parece colorau. Ana. Eu acho que eles colocam chubá. Não sei o quê que eles colocam. É igual a pimenta do reino. Tem umas que é moída que parecem nada, né? É. Agora esse aqui não, ó. Esse é do bom. Esse é do bom. Penina. Penina. Esse aqui é penina. Ó. Penina, né? O que é que penina fez com Ana? Né, produção? Imposto... Deixou... Pertubou tanto Ana que fez Ana se humilhar e orar. Ela foi o... O encalço pra Ana mudar a oração dela. Ó aqui, ó. Levei de penina agora, Jâncio. Olha aqui. Ó. Agora que eu levei de penina, mas ela fez Ana buscar a presença mais ainda de Deus na vida dela. E essa marca aqui é boa, gente. Esse colorau aqui não tem pra outro. Não tem outra marca, não sei essa aqui que é boa. Não tô fazendo comercial não, tá, gente? Tá patrocinando não, mas ela é boa. Eu não, mas ela é muito boa. Aí, ó, gente, eu vou aqui na... Colorau. Aqui no olho mesmo, ó. Ó. Dá pra ver? Dá. Ó. Vou vir pro cebola. Ui! Tô tupicando, gente. Tô correndo aqui, gente. Ai, Jesus amado. Gente, aqui é assim, ó. Eu boto os tais de cebola aqui nele, lá, ó. E a gente come, gente. Ó, rapaz. E a gente come. Vou limpar isso aqui depois, né? A gente vai dormir. Vou ligar aqui ao mundo que já tá boa. Aí. Ó só. Um balado cheirinho que a cebola deixa, né? Igual o alho, né? É. É maravilhoso também. O cheiro do alho bem fritinho. Olha que maravilhoso. ó. 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 Hum. É muito bom. Eu vi aqui um pedacinho de... Pimentão. Pimentão. Que sobrou. Eu amo pimentão. Hum. E aí, ó. Depois do saco, você tá com a... A farinha. E vamos embora. Entendeu? E essa aqui, essa farinha aqui... Deixa eu ver se é igual a essa. Não. Essa é um pouquinho mais moreninha, né? Ó. Uhum. Tá vendo, ó? E eu venho aqui, gente. Pouco. Dá uma mexida, isso não vai ficar muito seco, né? É. Ok, ó. Aí, ó. Vou apoiar no vaso. Se ficar com muito óleo, vai colocando, acrescentando. Ficou pronto? Ficou pronto. Vou apoiar um tiquinho só de sal, né, produção? Isso. Eu não coloquei. Ó. Aqui, ó. O tiquinho, ó. Uma pitada generosa. Entendeu? Aí, o pão vai almoçar. Vamos levar a comida lá pra fora. E quando o quibe estiver pronto... Aí, a gente termina com o quibe. Tá bom, gente? Sim. A farinha já tá pronta. Tá bom. Aí, vocês esperam só um pouquinho. Tô chegando. Vou levar os patos lá pra fora pro povo comer. Felipe, ó. Agora, finalizando aqui a almôndega. A almôndega. Ó. Tô com pensamento na almôndega. Gente, eu acabei de almoçar. A almôndega tá top. Muito, muito. Muito maravilhosa. O quibe. Veja como o quibe ficou molinho, ó. Ó aí. Tá vendo, ó. Ó. Vou tirar aqui pra mostrar pra vocês. Espera aí. Da melhor forma que possível for. Aqui tá quente, viu, gente? Vai sair do forno. Ó. Olha só. Olha aqui, ó. Como tá molinho, ó. Aí. Bem cozido, né? Bem cozinhadinha. Não tá seco. Não tá seco, ó. Ó. Nossa, o cheiro da... Da... Da carne moída. Da carne moída já. A calabresa da enfumada. Tá toda. Tá vendo, ó. Eu vou experimentar, gente. Zé Ivana Maria Bral. Quente... Hum... Ficou bom? Uhum... Aí sim. Hum... Você vai sentir o gosto da carne moída. Hum... Da linguiça... Dos temperinhos. Tudo junto na tua boca. Explosão de sabores, né. Muito bom. Então, gente. Gente, olha aqui. Deu a quantidade legal, né? E tinha só aquela bolinha de carne e aquele pouquinho de quilo que eu coloquei pra vocês. Pra experimentar, porque eu nunca tinha feito assim. Faz, vai ficar maravilhoso, tá bom? Vamos limpar aqui a cozinha, que a gente acabou de almoçar. Então, se tu gostou, deixa teu like. Curte esse vídeo. Ativa o sininho pra tu não perder nada que vai acontecer aqui. Se inscreva no canal, compartilha com tuas amigas, tá bom? Eu agradeço de coração a todas, em nome de Jesus, tá? Então, o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigada a todas. Tô devendo fazer o vatapá pra Solange e vou fazer também. E vou fazer o giló, que eu prometi pra vocês. Rechiado, né? Rechiado com carninha bonita. Quem sabe eu possa até fazer o giló rechiado com bacon e linguiça defumada. Não, olha. Então, a gente é a gente que inventa, tá bom, gente? Então, muito obrigada. Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. E tchau, tchau.